Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estou aqui na casa de meu irmão, tem aqui um pé de cajueiro, tem alguns cajus, a gente pegou aqui uma ripa, uma ripa aqui de construção de telhado, de uns 5 metros, já que não dá para subir no cajueiro, vamos ver se a gente consegue tirar alguns cajus, o ruim é que ele vai cair e na pancada ele vai riscar, vai cortar nas pedras no chão, mas depois a gente lava e show de bola, vamos que vamos. É que para filmar sozinho e pegar é ruim, não dá não, aqui ó, vamos ver se a gente acha outro aqui, olha ali ó, onde tem um aqui bem bonitinho ali ó, ali tem um ali ó, olha isso aqui ó, esse aqui tá, esse aqui tá, olha que bonitinho, eu vou jogar para cá ó, eu vou soltar a vara e vou ver se eu pego. Opa Que sacrifício hein gente, sozinho, sozinho é ruim demais ó, vamos lá, opa errei É aquilo que eu falei ó, ele caiu, machuca um pouco, mas depois é só lavar e já era aí ó, maravilha ó, que não cai no chão, tem tempo só para pegar. Aqui tá aqui ó, aqui tá aqui o outro aqui ó, que caiu na hora, olha aí ó, esse aqui não machucou não, vamos pôr aqui nesse baldinho aqui ó, esse aqui eu derrubei ó, ele caiu aqui dentro aqui ó, das plantas, então não machucou. Isso aqui gente, é do dia a dia, do caju, isso aqui é risquinho quando é novinho, acontece isso, mas é legal, olha aí ó, aqui veja bem ó, tem um lado, aqui no baixinho aqui ó, aqui em cima desse telhadinho, meu irmão também criou as galinhas aí ó, índio gigante aqui ó, aí tem um telhadinho aqui ó, aqui temos um aqui, esse aqui não tá muito madurinho não ó, mas já dá para consumir, legal. E temos uns aqui ó, aqui nós temos, aqui em cima, temos dois aí ó, olha que legal aí ó, dois madurinhos aí ó, olha só, vamos colher aqui ó, que lindo aí ó, esse aqui não tem risco nenhum gente aí ó, maravilha, tem uns verdinho aqui ó, tem bastante, ali em cima que tem muito ali ó, lá e não pode ir, para lá tem mais também ó. Lá em cima nós temos um, cadê, ali ó, temos um grande, que tá desfocalizado aí ó, vou tirar ele aí ó, olha só ó, tirei aqui os cajus aqui ó, bonitinho né? Pois então meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, fui, tchau minha gente e até o próximo vídeo, dê seu like, vamos que vamos.